Fala meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, isso é um lugar onde basicamente compartilha a tela do aplicativo da Binance e eu mostro tudo o que eu faço em relação ao investimento em criptomoedas. Eu também compartilho de vez em quando a tela do aplicativo da Gate.io e falando nisso, tem uns links aí de referência caso você não tenha conta ainda nessas exchanges, você queira abrir conta, clica no link de referência aí na descrição desse vídeo. E volta e meia eu faço vídeo sobre o Launchpad. Na semana passada eu fiz um vídeo aqui sobre o lançamento da Alpine F1 Team e uma galera aí acompanhou, uma galera aí também investiu e comentou aí nos vídeos passados e muita gente me pergunta se vale a pena investir nesse tipo de lançamento, se vale a pena comprar BNB para poder participar, se vale a pena comprar no momento da abertura para poder especular e tentar fazer algum dinheiro logo ali na abertura de venda de um token novo lançado na Binance. Muita gente me pergunta se vale a pena holdar o token e para mim é muito difícil responder se vale a pena ou não porque não há base técnica nem base fundamentalista para poder você analisar e tomar uma boa decisão sobre investir ou não nesses projetos. Lembrando que são projetos, às vezes não são nem empresas consolidadas com negócio consolidado, com uma fonte de receita ali consolidada gerando caixa por exemplo, são só projetos, ainda vai ocorrer, ainda vão se materializar. E para esses projetos se materializar eles precisam de recursos e da onde vem os recursos? Vem do mercado, por isso eles fazem esse esquema de lançamento de token para poder gerar liquidez, para poder esses projetos terem o dinheiro para poder começar a materializar aquele planejamento que eles colocam lá no white paper, no roadmap deles, e para realizar tudo aquilo ali eles precisam de dinheiro. Da onde vem o dinheiro? O dinheiro vem dos investidores. E o Launchpad é um momento onde esses projetos eles querem levantar dinheiro para poder fazer a ideia deles acontecerem. E para esse vídeo aqui eu pensei em fazer algo muito simples, simplesmente passar pelos gráficos agora dos últimos lançamentos aqui no Launchpad para você poder ver o que aconteceu com esses projetos depois que eles foram lançados aqui no Launchpad. Não esquece de curtir o vídeo aí, se inscreve no canal, eu sempre esqueço de pedir, na verdade eu nem gosto muito de pedir no início, curte o vídeo se você curtir, esse é o ponto, mas não esquece de apertar esse botão aí de se inscrever no canal porque ajuda esse tipo de vídeo aqui chegar a mais gente e evita que mais gente fique por aí iludida, achando que pode ficar rico da noite para o dia investindo em Launchpad. Não sou pessimista em investimento, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui simplesmente para te mostrar a realidade. Eu acredito muito em criptomoedas, acredito muito em investimento no longo prazo, em criptomoedas, acredito muito que esse tipo de investimento pode trazer liberdade financeira, mas não sejamos bubos. É preciso entender como o mercado funciona, é preciso entender como esses lançamentos de tokens funcionam para que você não fique por aí perdendo dinheiro, dando dinheiro para quem já tem muito dinheiro. Beleza? Então vamos ver aqui quais são os projetos que passaram aqui pelo Launchpad. Os últimos, então tem aqui Alpine F1 Team, eu tenho aqui League of Kingdoms, que é um jogo, um jogo NFT, um jogo de RPG de estratégia, Voxers também, que é o mesmo tipo de jogo. E eu também tenho aqui o Porto Fan Token. Beleza? Vamos ficar por esses aqui. Agora eu vou lá no gráfico tentar achar esses tokens. Vamos lá. Então eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo buscar aqui logo direto. Já está até aqui o que eu pesquisei. Vamos começar por Alpine. Vamos ver como é que está o gráfico hoje. Hoje o mercado está subindo. Hoje é um dia aqui de subida, porque os últimos dias foram dias de queda devido à situação global, um risco de guerra e isso obviamente traz medo para qualquer mercado, seja o mercado acionário, seja o mercado de criptomoedas. O que vai acontecer no longo prazo é só acompanhando realmente. Mas beleza, vamos ver. Então a gente tem aqui o Token Alpine, que foi listado teoricamente a 1 dólar. Esse foi o preço lá no Launch Pool. Mas quando o ativo abre para trade, o preço que ficou ali, na verdade, ele foi na casa dos 5, eu não sei exatamente o preço, mas ele imediatamente foi ali, ele bateu ali naqueles 18.99, que é uma volonização reprimida que ocorre dentro do Launch Pad, porque no Launch Pad o preço de 1 não pode mudar, mas a demanda vai aumentando. Mais participantes vão depositando BNB, a demanda vai aumentando. Mas pelas regras do Launch Pad, o preço no Launch Pad fica ali fixo, em 1 dólar. Mas é impossível que o preço não mude se a demanda pelo ativo aumenta durante esse tempo de pré-lançamento. E aí quando o Token abre para a negociação, estoura a valorização. Mas imediatamente o preço busca um equilíbrio justamente por N fatores. Por exemplo, eu creio que o principal fator é que como esses lançamentos não existe trava nenhuma para que os participantes, os donos do projeto, os desenvolvedores do projeto comecem a vender seus tokens, então um dos motivos que não sustenta esse preço é justamente porque quem tem esse token na carteira, já inclusive antes do próprio Launch Pad, essa galera começa a descarregar, começa a vender seus tokens, porque esse momento de listagem em uma grande corretora, em uma grande exchange como a Binance, é um excelente momento para quem já tinha o token começar a finalmente colher lucro em cima do trabalho, do projeto que eles querem, do projeto, acima do trabalho que eles fizeram, e em cima também da perspectiva que eles têm de poder agora investir nesse projeto e criar algo maior. E óbvio, não há garantia nenhuma para nenhum projeto de que esse roadmap, de que esse plano para o futuro, ele venha a se concretizar. Mas beleza, olhando o gráfico aqui, estou no gráfico diário, dá para ver que tirando hoje, que é um dia que o mercado está se recuperando, a gente basicamente vem andando aqui numa tendência, num canal aqui de baixa, simplesmente aqui o preço do ativo vem baixando, chegou aqui na mínima hoje de 3,11. Então, é complicado demais se você comprou o token aqui em qualquer momento aqui do segundo dia, por exemplo. No segundo dia, a mínima foi de 4,42, a abertura foi de 5,43 e fechou a 4,88. Então, no segundo dia, se você comprou o token nessa faixa de preço aqui, de 4 e pouquinho, 5 dólares, você simplesmente, se você não vendeu, você simplesmente está perdendo o dinheiro hoje. Então, realmente é muito difícil opinar, tentar adivinhar qual a tendência de um ativo que não tem gráfico para trás. Olha, não tem base nenhuma aqui para você poder tomar uma decisão. Se a gente olhar aqui o gráfico semanal, você pode até se enganar achando que o token está numa tendência de alta, porque, enfim, eu tenho dois candles aqui para poder observar, fica muito difícil tomar uma decisão. Mas eu só quero te mostrar que, no geral, o que acontece com o preço desses tokens após o lançamento é que a gente pega um sentido de queda. Beleza? Vamos lá para o próximo agora. Próximo que eu tenho, louca. Que é o League of Kingdoms. Então, eu estou aqui também. Esse aqui já se manteve em um patamar mais elevado, talvez pelo projeto. Projetos de jogos costumam ter uma rentabilidade, ter uma performance melhor. Mas não significa dizer também que se você comprou aqui no segundo dia, por exemplo, no primeiro ou segundo dia, que você esteja ganhando dinheiro. Se você comprou e não fez nada, provavelmente perdendo dinheiro. Se você é um cara bom de trade, provavelmente você pode ter ganhado dinheiro nessa flutuação. Você vai para cima, vai para baixo. É uma variação, uma volatilidade muito alta. Mas isso eu costumo falar que isso aqui é mais para quem entende realmente de trade, para quem realmente entende o que está fazendo. Ou, do contrário, vira cassino, vira aposta. Você fica simplesmente ali apostando, jogando com a sorte, porque não chega nem sem investimento a partir do momento que você não pode analisar, fazer análise técnica ou análise fundamentalista e tomar uma decisão baseada em alguma coisa, em dados, em fatos. Aqui é muito complicado. Beleza? Vamos lá agora para o próximo. Voxel. Eu estou analisando todos com pares o SDT. Voxel. Olha aqui. Voxel há mais tempo que ocorreu. E ainda assim a gente vê também esse mesmo movimento. Uma super volatilidade aqui nos primeiros dias. E um caminho de queda logo na sequência. Então, aqui também é muito complicado. Se você colocou dinheiro e está investindo para o longo prazo, talvez esse longo prazo ele vai levar bastante tempo. Beleza. Voxel está aí a 1,68 hoje. Lançado, teoricamente, a 20 centavos. Chegou a valer 6,95. Isso aqui é interessante. Voxel é interessante, porque ele bateu... Ah, não. Foi no primeiro dia. 6,95 no primeiro dia também. Por um momento, eu achei que tivesse sido no segundo dia aqui. Mas também aí, Voxel, num patamar de preço muito menor de onde estava. Beleza. E o último token aqui da nossa lista. Porto. Que é um outro fã token de time de futebol. Que também costuma cair bastante logo após a abertura. E olha só, Porto. Olha só que situação. Foi lançado a 1 dólar. Chegou a valer 41,11 no primeiro dia. E hoje vale 3,9. Cara, se você comprou esse token aqui no primeiro dia, Por exemplo, Muita gente me pergunta se vale a pena colocar ordem a mercado. Logo assim que lança. Acho que é a pior loucura que você pode fazer. Porque é imprevisível. Você pode simplesmente acabar comprando o token no seu preço máximo ali. Ou próximo ao máximo. E ficar agarrado com um preço de entrada muito alto. E dentro de uns segundos, dentro de alguns minutos, você vê o preço simplesmente despencar para um patamar muito menor. Agora, observe aqui também que nas linhas aqui de Bollinger, que estão aqui ativas, A gente tem um funil aqui. Geralmente esse funil aqui, quando acontece num papel normal, num ativo normal, Quando acontece esse afunilamento aqui, vem reversão de tendência. É o que a gente espera. Ou vai subir muito ou vai cair muito. E a gente tem aqui no porto, talvez pela baixa liquideira, A gente tem aqui vários dias, semanas, meses, andando aqui de lado. Porque para onde esse token vai? O que mais você espera de um fun token? Tirando a especulação do lançamento, eu não consigo ver um futuro lindo para esse tipo de projeto. O que mais eles podem oferecer, tirando todas aquelas ofertas que a gente já está acostumado. O poder de voto em eventos que alguém acompanha em direito. Direito de comprar NFTs exclusivas. E, cara, esse mercado de NFT, até onde ele vai? Até onde ele vai sem saturar? Será que já está saturado? Será que a NFT, do modo como a gente conhece, do modo como está famoso nesse momento, Popularizado nesse momento, num sentido de colecionáveis, Será que é só isso que a gente consegue? Então, ainda falta... O mercado de NFT é um mercado promissor, mas ainda falta tanto para poder também trazer as coisas novas. A coisa de funcionalidade é algo que também está em tendência para a NFT. Em vez de ser somente um item colecionável, você também ter uma NFT com uma funcionalidade ali. E aí, ter aquela NFT junto com aquela funcionalidade, junto com aquele benefício de longo prazo, Talvez que aquela NFT te traga, aí se torna mais interessante. Mas, enfim, o que esses projetos de fun token, de time de futebol, podem trazer de grandioso no longo prazo? Eu não consigo ver muita coisa. E aí, como é que a gente vai esperar que um projeto desse tenha uma visão de longo prazo, Uma perspectiva de longo prazo boa? Eu não consigo ter. Não sei você. Mas é isso. Então, eu fiz esse vídeo aqui para poder comparar os últimos ativos que foram lançados no Launchpad, E te mostrar que, talvez, esse não seja o melhor investimento que você possa fazer com o seu dinheiro. Se você tem pouco dinheiro e está começando a investir em criptomoeda agora, Talvez seja melhor você ir para os ativos mais tradicionais, mais líquidos. Cara, Bitcoin, sim. Uma fração lá de Bitcoin. Acho que talvez seja o único projeto que dá para você confiar para o longo prazo. Longo prazo de verdade, seja o Bitcoin, Ethereum também. Eu sei que é fogo ficar falando desses dois ativos aqui como dica de investimento, E não tome isso como dica de investimento. Nada nesse vídeo aqui é dica de investimento. Mas o que eu quero falar aqui, a minha comparação aqui, É que talvez você deva buscar ativos mais estáveis. Será que eu posso usar essa palavra em criptomoeda? Porque Bitcoin também não é estável, não é Ethereum. Mas será que não vale a pena você buscar esses tipos de ativos mais consolidados, Em vez de ficar tentando especular e ganhar muito dinheiro rápido com esses projetos, cara? Que eu não creio que eles terão vida longa. Beleza? Então é isso. O vídeo para poder abrir um pouco a sua cabeça em relação aos lançamentos. Se você quer participar de Launchpad, participe pela brincadeira, talvez. Participe se você já tiver BNB na sua carteira, você investe em BNB. Normalmente o BNB está lá parado. Ah, ia ficar lá parado? Pô, vamos lá tentar no Launchpad. Mas comprar BNB para participar de Launchpad não acho que seja uma boa ideia. Fazer esse tipo de investimento pensando no lançamento, Achando que você vai ganhar uma recompensa muito alta, Que você vai vender aquilo ali por 5 mil por cento de valorização. Cara, isso quase nunca acontece. Eu vejo muita gente no YouTube falando aí que lucrei e não sei quantos mil por cento. Cara, lucrou mesmo. Poucas pessoas mostram. Eu comprei aqui, olha aqui a minha ordem de compra. Tanto, vendi a tanto. Olha quanto eu ganhei. Olha quanto eu recebi. Isso aí eu acho que eu nunca vi. Alguém mostrando ali, de fato, esse lucro fantástico. Na verdade é o seguinte. O lucro fantástico você pode ter, como eu tenho aqui várias vezes. Mas beleza, 5 mil por cento em cima de 10 centavos. Pô, grandes coisas. Não muda a vida de ninguém. Então é isso. Cuidado, não se iluda. Beleza, curtiu o vídeo? Aperta aí. Curtir, se inscreve no canal. Que você tenha muito sucesso investindo em criptomoeda com consciência. Valeu.